Meu pai tá aqui hoje, paizão Meu tio, parabéns meu velho Eu amo o senhor Obrigado, paizão Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em meu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Me beijos e amor Em muitos lençóis Eu quero ouvir vocês Só eu e você Linda, conte a mim teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Me beijos e amor Em muitos lençóis Só eu Só eu e você Oh, vida Vem conquistar meu mundo Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim, me venta outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Meu peito de amor, em muitos lençóis Só eu e você Vida, conte a mim meu segredo Pro meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Vida Vida